Com a presença de uma comitiva do governo federal, os profissionais estrangeiros que vão trabalhar no Rio Grande do Sul pelo programa Mais Médicos foram recebidos esta manhã no Palácio Piratini. Eles prometem solidariedade e humanismo nas atividades voltadas para os usuários do SUS. Depois de 32 horas de capacitação para conhecer as redes de atenção à saúde no estado, eles vão completar as equipes de trabalho em vários municípios gaúchos. Eles ouviram, por exemplo, sobre assistência farmacêutica, todos os remédios, todos os medicamentos que eles têm à disposição para fazer o trabalho deles como médicos. Falar sobre atenção básica, como é que é a atenção básica em cada município que eles vão encontrar, como é que está estruturada. A gente tem a estratégia de saúde da família, tem todo um processo de qualificação e de ampliação da atenção básica, mas cada município tem suas particularidades. Dos 133 profissionais que já estão no estado, 101 são de Cuba e 32 vindos de outros países. Eles iniciam o trabalho na próxima segunda-feira. As cidades que vão receber o maior número de médicos são Porto Alegre, Alvorada, Canoas e Uruguaiana. Nós estamos trabalhando junto com o governo federal nas implantações de redes, como da Segonha. Um dos nossos objetivos, e é bom para a população, é um indicador de saúde que as gestantes comecem o seu pré-natal no primeiro trimestre. Então, indo visitar, ofertando teste rápido nas unidades, nós vamos poder, essas gestantes e essas mulheres vão poder acessar o serviço no primeiro trimestre, como deve ser. Hoje, nós estamos ofertando teste rápido, junto com o governo, uma ação também, junto com o governo federal, teste rápido para HIV AIDS nas unidades básicas de saúde. A população, então, vai poder chegar mais facilmente na unidade e fazer um teste rápido e ser imediatamente orientados. Com a ampliação dos recursos destinados à saúde, anunciados pelo secretário estadual da pasta, há necessidade de mais médicos para atender toda a demanda de pacientes. Por isso, os novos profissionais chegam em boa hora. O Estado do Rio Grande do Sul vem ampliando os seus financiamentos na área de saúde de uma forma significativa. Nós saltamos aí da ordem de 6% da receita corrente líquida para 12% da receita corrente líquida. Isso representa mais de um bilhão de reais, um bilhão e duzentos, de diferença entre um e outro patamar. A atenção básica tem sido, de fato, um foco importante que temos dado, pela necessidade que tem da ampliação desse atendimento em todos os municípios. Segundo a ministra Ideli Salvat, o país deve receber ao todo 12 mil médicos até março de 2014, para atuar não só nas periferias das cidades, mas também nas áreas centrais. As grandes cidades não têm médico em todos os locais, não têm médicos em todos os bairros. Aliás, é quase que equivalente à falta de médicos que nós temos nos pequenos municípios, nos municípios mais afastados, e da falta de médico que nós temos nos bairros de periferia. Então, a mesma dificuldade, entende, para você colocar médicos, tanto no interior quanto na periferia das grandes cidades, está sendo atendido pelo programa Mais Médicos. O cubano Otto garante que a oportunidade de trabalho oferecida pelo Brasil será atendida com dedicação e muito amor. E depois de receber os médicos, Ideli Salvat participou de um encontro com prefeitos gaúchos que estão reunidos há dois dias na capital para discutir a crise nas finanças públicas. Uma equipe composta por técnicos de 12 ministérios foi colocada à disposição para orientar os gestores sobre programas, ações e linhas de financiamento federais. A cada convênio que assinamos, nós recebemos mais encargos. E a contrapartida, ano a ano, ou não é corrigida, ou até mesmo diminui os percentuais das participações de governos. Vai chegar um pouco, ministro, Ideli Salvat, que as contas não vão fechar. Para diminuir a crise financeira das prefeituras, a ministra aguarda para a próxima terça-feira a aprovação no Senado da PEC que vai ampliar o repasse de verbas da União direto para os municípios. Ela traz mais recursos para a saúde, aquilo que eles sempre reivindicaram, né? Tem 12% obrigatório para os estados, 15% obrigatório para os municípios, então passará a ser obrigatório também 15% da União para destinar à saúde das receitas corrente e líquida. Nós temos que nos associar, através de um diálogo produtivo, municípios, governo do estado, governo federal, país, resolvendo pontualmente as questões mais graves, que impedem o desenvolvimento regional, que reduzem a capacidade de investimento dos municípios. E um dos elementos centrais é que os prefeitos e as estruturas municipais estêm preparadas para acessar os programas. E o Rio Grande do Sul foi um dos estados mais beneficiados do país com recursos do governo federal para sanear os hospitais filantrópicos, somando 245 instituições contempladas com 211 milhões de reais. O dinheiro poderá ser utilizado para quitar tributos federais que respondem por metade da dívida do setor no estado. Com isso, os hospitais poderão zerar o débito em uma década e meia, já que para cada ano de pagamento em dia dos valores, terão um ano de dívida perdoado. Com o novo prazo e o abatimento das condições estabelecidas, os gestores das Santas Casas veem boas perspectivas para os hospitais. O presidente da federação, que representa o setor, no entanto, lembra que precisam chegar a romper com as negociações com os bancos públicos. Ainda temos uma outra parcela dessa dívida de 600 milhões com o sistema financeiro, que o governo federal está gestionando, especialmente junto à Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil deve entrar também, de criar uma linha a juros subsidiados que permitam os hospitais enfrentar outros 600 milhões com o sistema financeiro. Então, esse é um primeiro passo. Mas, de nada, Jan, disto resolveria se nós não tivéssemos um aporte também de recursos para custeio, para melhorar esse déficit que temos. E a União anunciou também que está liberando recursos para melhorar o custeio na média e baixa complexidade, que é onde os hospitais têm um dos maiores déficits, na assistência de clínica médica geral, cirurgia geral, pediatria, ginecologia e obstetrícia. Assista depois do intervalo. Dia de finados movimenta comércio de flores nos cemitérios da capital.